Olá, amigos do canal João Massa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Pessoal, nós viemos para retomar aqui o curso Colapso do Universo e nós temos mais de 200 programas gravados desde os princípios mais básicos da astrofísica até o momento em que nós estamos quando chegamos à explicação das estrelas de nêutrons por isso, o capítulo atual chama-se Além da Anã Branca uma vez que anteriormente nós explicamos o processo de formação dessas estrelas chamadas Anã Brancas Bem, vamos dar continuidade Só haverá formação de Anãs Brancas quando estrelas pequenas demais para explodirem como supernovas e estas também foram explicadas nos encontros anteriores atinja seu ciclo de expansão e contração sem nada pior do que o surgimento de uma nebulosa planetária Notem que ela também está com a cor diferente Exatamente porque nós também já explicamos Anãs Brancas, Supernovas e Nebulosa Planetária Os programas estão na playlist disponíveis para vocês Em 1934, o astrônomo suíço-americano Fritz Zwick que viveu de 1898 a 1974 e o astrônomo germano-americano Walter Bade que viveu de 1893 até 1960 foram os primeiros a especular quanto à possibilidade da formação e existência de estrelas de nêutrons Alguns anos depois, o físico norte-americano Julius Robert Oppenheimer que viveu de 1904 a 1967 e que teve recentemente devassada a sua vida e a sua obra pelo cinema e um aluno seu, George Volkov pormenorizaram a teoria da formação da estrela de nêutrons Vejam que o físico famoso, agora ainda mais chefe do projeto Manhattan que deu origem à bomba atômica ele também atuava em outras áreas como, por exemplo, na área do nosso interesse no momento que é a formação das estrelas de nêutrons Entretanto, veio a Segunda Guerra Mundial que se tornou a preocupação única dos cientistas Oppenheimer, por exemplo, chefiou a equipe que criou a bomba nuclear Contudo, mesmo se descontando as pressões do trabalho de guerra o interesse pelas estrelas de nêutrons não era muito generalizado entre os cientistas havia um certo ceticismo quanto à possibilidade Bem, pessoal, mas hoje nós gravamos, então, mais um programa O Colapso do Universo Oportunamente, nós voltaremos para conversar com vocês Um grande abraço, fiquem bem, tudo de bom e até uma próxima Tchau, pessoal!